Descoberto o segredo para baixar sua pressão num delicioso chocolate Você pode sair da sombra de um infarto fulminante ou de um AVC inesperado com este mineral secreto Caro leitor, cara leitora Ter pressão alta é como estar diariamente sob a mira de um atirador de elite Você não percebe sua presença, mas sente que está ameaçado Uma simples caminhada ou brincadeira com seu neto pode ser interrompida por um infarto fulminante ou um AVC inesperado A verdade é uma só Quem tem pressão alta nunca sabe quando vem o tiro Mas eu estou aqui para lhe apresentar o segredo que vai tirar você do centro desse alvo E sua descoberta trouxe à tona o antigo ditado de nunca julgar um livro pela capa É que dentro de um chocolate delicioso foi descoberto um mineral incrível contra a hipertensão Ele dilata os vasos sanguíneos e artérias, o que facilita sua circulação Ele dissolve os coágulos, fazendo com que seu sangue siga num fluxo contínuo e sem entupimento E ele tem função antioxidante, reduzindo a inflamação no seu organismo e impedindo o bloqueio das suas artérias Ou seja, este mineral é a alternativa eficiente e 100% livre de efeitos colaterais aos famosos remédios para a pressão Porque se você toma regularmente essas drogas, já deve ter se acostumado a tontura, sudorese, fadiga, insônio, problemas gastrointestinais, depressão, impotência E como você terá de tomá-los por toda a sua vida, a perspectiva não é das melhores E sabe do pior? Nenhum remédio é capaz de curar a hipertensão Nem os diuréticos Nem os vasodilatadores Nem os bloqueadores de cálcio Nem os beta-bloqueadores Nem os ilibidores da ECA Parece que para cada nome de droga existe um efeito colateral crônico destinado ao seu comprador Por isso, é urgente que você conheça este mineral Descoberto num sabor muito específico de chocolate Ele é uma alternativa eficiente e definitiva a essas drogas que deixam você dependente por toda a vida Para que não passe pelo mesmo susto do Hugo, advogado de 62 anos Era o típico exemplo de quem ia ao cardiologista, media sua pressão e tomava seus remédios quase que regularmente Assim, quem sabe está tudo bem Até que um dia saiu com o carro da estrada subitamente, voltando da praia depois do almoço Pensou que era uma azia Foi um infarto Imagino o que aconteceria se ele estivesse sozinho Possivelmente a Cláudia perderia o marido A Cristina, o Igor e o Rodrigo perderiam o pai E a Clara, que está para nascer, não conheceria seu avô Felizmente, hoje ele está livre da hipertensão depois de conhecer o mineral que o está ajudando a controlar sua pressão arterial Porque uma coisa é certa A hipertensão não é uma doença É um sintoma E para que ela acabe, é preciso combater a sua causa E é essa mesma recomendação a qual você terá acesso Ela está respaldada por resultados de pesquisas atuais, de instituições renomadas Sua mais recente descoberta não deixa dúvidas Dentro de um sabor específico de chocolate, há um potente mineral capaz de prevenir e até reverter a hipertensão Com ele, você Será capaz de caminhar e correr sem se cansar facilmente Não terá mais palpitações súbitas Tonturas frequentes O rosto sempre vermelho Vai reativar sua vida sexual Aguçar a memória Dormir bem novamente Mas é natural que você se pergunte Afinal, quem é esse médico que vai lhe apresentar um mineral capaz de tirar você De uma vez por todas Da mira do infarto e do AVC? É o Dr. Lair Ribeiro Cardiologista com mais de 45 anos de prática médica Ele também é nutrólogo O que quer dizer que fez especialização numa disciplina que só ocupa 6 horas dos 6 anos do curso de medicina Mas o que o diferencia mesmo da maioria dos seus colegas é onde ele busca essas recomendações Enquanto a medicina convencional ainda está muito centrada em remédios que se limitam a aliviar sintomas Ele se dedica de 8 a 10 horas por dia a buscar na saúde natural as respostas que ataquem as verdadeiras causas das doenças Mas nem sempre foi assim O Dr. Lair Ribeiro foi cardiologista por 17 anos nos Estados Unidos Onde trabalhou em 3 renomadas universidades E saiu porque aceitou um convite para atuar numa famosa empresa farmacêutica E nessa época ocorreu algo interessante Ele era novo na empresa e estava ansioso para apresentar uma solução que imaginava ser revolucionária Tinha lido algumas pesquisas que, apesar de poucas, pareciam indicar um caminho interessante para controlar a pressão E elas concluíam que a maioria dos hipertensos tinham deficiência em um mineral específico Assim, ele terminou sua apresentação com uma proposta aos outros diretores Precisamos investir no magnésio como nosso anti-hipertensivo E deu início a um longo silêncio constrangedor Quando o diretor-chefe tomou a palavra, falou o que devia ser o pensamento de todos naquela sala Nós fazemos remédios que precisam de patente Onde está a vantagem em fazer em larga escala algo que a natureza mesmo já produz? Esse foi um dos muitos indícios que o levaram a desconfiar do que hoje já é uma certeza A solução para a pressão alta não está nos tratamentos convencionais E o que naquela época era uma forte convicção Hoje é possível afirmar, apoiado por inúmeros outros estudos Em muitos casos, o magnésio é capaz de prevenir e reverter a pressão alta E ele é o protagonista do método para prevenir e reverter a sua hipertensão Os cientistas da University of Hertfordshire, do Reino Unido Observaram algo interessante em um estudo publicado no tradicional World Journal of Cardiovascular Diseases Foram analisados 25 pacientes com pressão alta e comparados a 21 com a pressão normal E estudando a alimentação dos não hipertensos, algo chamou a atenção dos cientistas O grupo com a pressão arterial controlada tinha preferência por uma sobremesa em comum Um tipo específico de chocolate Intrigados, os pesquisadores investigaram suas propriedades E descobriram que ele tem magnésio em abundância Que é justamente o nutriente que os hipertensos não apresentam em quantidade suficiente no organismo Mas não é qualquer chocolate Existe um sabor específico de chocolate que é rico em magnésio E eu vou revelá-lo agora a você É o chocolate amargo a partir de 75% cacau Ele é menos calórico e tem mais que o dobro de magnésio que o chocolate ao leite Então quer dizer que para baixar minha pressão arterial Tudo que eu tenho que fazer é comer esse chocolate? Por favor, não pense assim O Dr. Larry Ribeiro estaria jogando o diploma de cardiologista e neutrólogo no lixo Se fizesse uma recomendação dessas Para obter a quantidade necessária desse mineral capaz de controlar sua pressão Você teria que comer uma quantidade enorme de chocolate todos os dias E mesmo mais saudável que os demais Isso traria complicações ao seu corpo Além de acabar com seu desejo por esse doce pelo resto da vida É muito melhor e mais saudável comer só um pedaço desse chocolate depois do jantar Mas isso irá, no máximo, ajudar Para baixar sua pressão arterial, você precisa ingerir somente O maior antipertensivo já produzido pela natureza Depois de anos de estudos e pesquisas publicadas Não há mais dúvida da potência do magnésio O mesmo mineral que, 23 anos atrás O Dr. Larry Ribeiro pensou que poderia ser fabricado em larga escala pela indústria farmacêutica Com o método ao qual você terá acesso Você vai saber exatamente como obter esse potente anti-hipertensivo Onde adquiri-lo Sua forma mais eficiente A quantidade diária exata Quais vitaminas podem potencializar seu efeito E mais, você também vai saber quais são os melhores alimentos para controlar sua pressão arterial Porque para controlar sua pressão arterial naturalmente Você precisa de todas essas recomendações Isso tudo está num guia confidencial Ao qual você terá acesso hoje Mas antes de falar tudo o que você precisa ingerir Eu preciso revelar O que você já ingere E que está aumentando a sua pressão todos os dias E já adianto que eu não estou falando do sal Aliás, peço que esqueça todas as recomendações que ouviu sobre cortar esse tempero Acredite em mim É bobagem Se não quiser acreditar em mim Basta acreditar na ciência Segundo estudo publicado na revista Hypertension Ingerir pouco sal pode aumentar o seu risco de um ataque cardíaco em 400% Desde que seja o sal integral Ou mesmo o sal rosa do Himalaia Não tenha medo de temperar sua comida com ele No seu guia confidencial Você vai saber todos os alimentos que te protegem de um infarto ou de um AVC E agora você vai saber de um nutriente muito encontrado em suplementos Mas que é capaz de afunilar as suas artérias É o cálcio em excesso Ele faz com que o sangue passe com dificuldade Seu coração tenha que trabalhar dobrado E provoca sintomas que você já sabe de cor Pense em quantas pessoas já regularam sua comida Falaram para você cortar o sal E você segue tudo isso sem desconfiar dos alimentos com excesso de cálcio Que estão secretamente prejudicando sua pressão O ingrediente capaz de controlar os efeitos do cálcio no seu organismo É justamente o magnésio Mas, para isso, você precisa saber como equilibrar esses dois ingredientes Por isso que insisto Não adianta apenas procurar o magnésio Sem que você saiba como alinhá-lo aos outros nutrientes Mas há duas boas notícias A primeira é que isso é muito fácil de se fazer E a segunda É que com o guia ao qual você terá acesso hoje Todas essas revelações passarão a fazer parte da sua vida naturalmente Para isso, eu preciso lhe explicar o que o sucuro de laranja e os antiácidos têm em comum É simples Exatamente o mesmo que causa a sua pressão alta O desequilíbrio de nutrientes Mais precisamente, eles têm um excesso de cálcio em relação ao magnésio Eu já lhe falei O cálcio em excesso provoca estreitamento das suas artérias e vasos sanguíneos Agora você pode pensar Mas o cálcio não é bom para o meu corpo? Sim, ele é Mas se não estiver devidamente equilibrado com o magnésio Pode provocar sérios danos ao seu organismo Veja O cálcio age fora das suas células Sendo mais abundante nos ossos E é fundamental para contrair a sua musculatura Já o magnésio atua no interior das células E tem função oposta Ele relaxa a musculatura O mesmo ocorre nos seus vasos e artérias O cálcio contrai, um efeito chamado de vasoconstricção E o magnésio relaxa, chamado de vasodilatação E quando esses dois não estão equilibrados? Muito simples Se você ingerir excesso de cálcio em relação ao magnésio Terá dois problemas Por fora, o cálcio irá afunilar seus vasos e artérias Que, por sua vez, não terão força para expandir E por dentro desses vasos Ele também vai depositar suas sobras Dificultando ainda mais sua circulação E forçando seu coração a bombear com cada vez mais força Portanto, toda substância que tiver mais cálcio do que magnésio É um gatilho da hipertensão Como o suco de laranja Que tem 27 vezes mais cálcio Ou o antiácido Que você eventualmente toma quando exagera nesse suco Com 100 vezes mais No guia ao qual você terá acesso hoje Saberá exatamente quais são os piores gatilhos da hipertensão E, claro, quais são os melhores alimentos que podem riscar da sua vida A ameaça de um infarto e de um AVC E mais Saberá exatamente como ingerir o magnésio de forma equilibrada Só assim você poderá controlar sua pressão arterial Sem experimentar nenhum efeito colateral Eu entendo que possa parecer inacreditável existir uma alternativa assim Tão mais eficiente e segura do que os remédios das informações de sempre Infelizmente, muitas pessoas ainda têm resistência em aderir à saúde natural Por já estarem imersas na convencional Eu sei Falar contra esse sistema já estabelecido é uma luta de Davi contra Golias Parabéns, doutor Laíre Ribeiro Só tenho a agradecer pela grande contribuição que o senhor nos tem passado Levei suas recomendações ao meu médico E ele me disse que logo mais não vou mais precisar do meu remédio de pressão Muito obrigada e que Deus te abençoe Doutor Laíre, o senhor merece tudo de maravilhoso Um ser humano de muita coragem e dedicação Que ajuda o povo a se libertar e principalmente saber de coisas que ninguém diz Graças a você, faz dois anos que não tomo mais furosemida E estou em ótima forma Por outro lado, ver que muitas pessoas vêm transformando suas vidas com essas recomendações É o que nos faz seguir em frente E como eu já disse, você não precisa acreditar em nenhuma palavra que eu falei Aliás, essa é uma atitude correta Porque a dúvida leva à pesquisa e à comprovação Portanto, se você não acredita em mim Peço que acredite no que a ciência já comprova Como o estudo realizado pelo doutor Rasmussen, na Dinamarca 273 pacientes com infarto agudo do miocárdio Foram submetidos aleatoriamente a tratamentos com e sem o magnésio O grupo tratado da forma convencional Teve uma taxa de mortalidade de 240% maior As revelações trazidas por esse estudo provocaram a sua interrupção Mas pelo melhor dos motivos O doutor Rasmussen decidiu encerrar de vez os testes Para adotar imediatamente o magnésio como tratamento padrão de seu hospital contra a hipertensão É por isso que você precisa saber como utilizar o magnésio para tratar sua hipertensão E você saberá como nesse guia confidencial Na verdade, ele já é seu Considere como um agradecimento por chegar até aqui Então agora, saiba como acessar seu benefício exclusivo Para adquirir o guia confidencial O fim da pressão alta Nele, você vai encontrar todas as recomendações do doutor Lair Ribeiro Para prevenir e reverter a sua pressão alta São elas O magnésio A dose recomendada Quando ingerir A forma adequada E onde você poderá encontrá-lo com alta qualidade A partir de míseros 12 reais Se você toma remédio para a pressão Saberá exatamente como abordar o seu médico E incorporar o mineral no seu dia a dia Para repor nutrientes essenciais ao seu organismo Os alimentos que ajudam a controlar a sua pressão Vou revelar toda a variedade de pratos Que serão os melhores amigos do seu coração Os falsos amigos do seu coração Além do suco de laranja e o antiácido Eles estão por aí E você saberá exatamente quem são Além de diversas outras recomendações e revelações Que você não terá acesso em quaisquer outras publicações Antes de prosseguir Preciso fazer um esclarecimento O doutor Lair Ribeiro é terminantemente contra a automedicação Então se por acaso você já estiver tomando remédios Eu lhe peço que não interrompa seu tratamento Pelo contrário Discuta essas novas recomendações com seu médico Tenho certeza que ele irá incorporá-las da melhor maneira à sua rotina Afinal, não há contraindicações e nem efeitos colaterais E observação importante Se você toma diuréticos É fundamental que leia o guia Pois essas drogas eliminam o magnésio do seu organismo Alerta As recomendações aqui apresentadas São embasadas em pesquisas científicas De instituições renomadas Porém, a Jolivi não apoia a automedicação E a interrupção do tratamento Sem o conhecimento do seu médico Sempre converse com um profissional de saúde De sua confiança Sobre qualquer questão relativa à sua saúde e bem-estar Aqui eu não teria o tempo necessário Para lhe passar todas essas recomendações Portanto, eu utilizei para revelar O que há de mais urgente Que você precisa saber sobre sua pressão alta Quanto ao magnésio Você precisará saber onde encontrá-lo em boa qualidade A quantidade que pode tomar Ou seja, revelações que você só vai encontrar no guia O fim da pressão alta E por que eu preciso desse guia para baixar minha pressão? Bem, o Dr. Lair não possui consultório médico Nem trabalha em hospital Também não poderia Ele mantém uma rotina rígida de 8 a 10 horas de estudo por dia Que coloca em prática nos cursos que dá dentro e fora do país E também aos seus alunos de pós-graduação Assim, transmitindo seus conhecimentos a outros colegas médicos Encontrou a melhor forma de difundir a medicina natural Mas, felizmente, hoje ele tem um canal capaz de se comunicar diretamente com você Que é o verdadeiro dono da sua saúde É a Jolivi Empresa dedicada à produção de recomendações e conselhos de saúde natural Ela é uma companhia 100% independente O que significa não estar compromissada com nenhuma entidade ou conselho de classe Sem vínculo com a indústria farmacêutica Sem vínculo com a grande mídia A Jolivi é associada à Agora Inc Que faz esse mesmo trabalho independente em países como Estados Unidos Reino Unido Espanha França Suíça E África do Sul Juntos, temos uma mesma luta de Davi contra Agulias Mas é preciso deixar claro novamente Que nem o Dr. Lair Ribeiro e nem a Jolivi Tem nada contra a medicina, os médicos ou tudo que te ajude O que fazemos aqui é recomendar alternativas e tratamentos eficientes Que visam tratar e reverter as causas das doenças E pelos depoimentos que a gente recebe todos os dias Acredito que estamos no caminho certo Assim, lhe faço o convite especial Somente agora você terá acesso gratuito ao guia O Fim da Pressão Alta Mas como acessá-lo antes que o prazo expire? Bem, desde que o Dr. Lair se juntou a Jolivi Ele mantém um canal onde dá todas as suas recomendações É a série Palavra do Dr. Lair Ribeiro Todos os meses ele prepara um relatório com revelações de saúde natural Que você certamente não irá encontrar na mídia tradicional Nem nos seus inúmeros vídeos pirateados na internet São relatórios e podcasts inéditos Que estarão inteiramente à sua disposição É lá que você irá acessar gratuitamente o seu guia O Fim da Pressão Alta E se beneficiar imediatamente das revelações que podem baixar sua pressão Ele já está disponível aos assinantes Aguardando seu acesso gratuito Porém, é preciso reforçar Esta é uma oportunidade oferecida apenas hoje Você poderá usufruir de todo o conteúdo da série Palavra do Dr. Lair Ribeiro Que contém recomendações complementares para prevenir e combater o risco de um infarto ou AVC Você também terá acesso imediato a Relatórios especiais para um coração forte e robusto Relatório número 1 Derrube os velhos mitos Conquiste uma nova saúde Relatório número 2 Sal, pressão alta e gordura Erraram e o preço você paga com o coração Relatório número 3 A vitamina quase desconhecida que protege seus ossos e coração Relatório número 4 Revelada a dieta do coração forte e robusto Estras Bônus número 1 E-book exclusivo Emagreça comendo O best-seller que vai virar a chave do seu organismo para o modo emagrecimento Bônus número 2 Série de podcasts Os segredos da mente Podcasts com técnicas fundamentais de mindfulness Para aumentar o seu poder de foco e concentração Bônus número 3 Conselhos do Dr. Lair Faça você mesmo a revolução da sua vida Conselhos sobre práticas simples e diárias Capazes de mudar para melhor Sua forma de encarar a rotina E antes de liberar seu acesso gratuito a todo este material Permita-me fazer um esclarecimento O objetivo do Dr. Lair Ribeiro na Jolivi É única e estritamente promover um contato direto com você Que busca melhorar sua saúde e qualidade de vida Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento ainda restrito Melhor A Jolivi é o canal ideal porque Como eu falei, não tem vínculo com nenhuma entidade E essa foi a primeira condição Para que ele aceitasse a oferta do Daniel Amstauden O CEO da empresa Assim, a única forma encontrada pela companhia Para manter a qualidade e independência De seus serviços e recomendações É a venda de assinaturas E daí veio a segunda condição do Dr. Lair ao Daniel Da qual ele também não abre mão Esta assinatura deverá ser acessível a todos Sem exceção Mas eu estou inseguro em pagar por algo que eu ainda nem vi Sem problemas Se você adquirir agora o Guia Confidencial O Fim da Pressão Alta Terá acesso a uma condição mais do que especial Oferecida pela Jolivi É a garantia total de 45 dias Para que você possa sentir os primeiros efeitos Da melhora que essas recomendações podem promover na sua vida Somente hoje você tem 45 dias de acesso gratuito Irrestrito e ilimitado A toda a série palavra do Dr. Lair Ribeiro Imagina se o seu remédio para a pressão Tivesse um benefício parecido Se você somente pudesse escolher comprar algo Depois de sentir na pele as melhores que ele promete Pois na Jolivi você pode Oferecemos esse prazo para que você experimente Por um mês e meio todas essas recomendações Sua satisfação é garantida Se por algum motivo você considerar que elas não são para você Basta solicitar a interrupção da assinatura de um prazo determinado E não tem burocracia nenhuma É só mandar um e-mail para cancelamento Arroba Jolivi.com.br O seu dinheiro será 100% reembolsado Já no dia seguinte ao da solicitação E tanto o Guia O Fim da Pressão Alta Como todos os outros bônus Continuarão sendo seus Sem custo algum Na Jolivi é assim Você só paga pelo que te faz bem de verdade Bom, dito isso, vamos ao que interessa Como eu posso me tornar assinante Do palavra do Dr. Lair Ribeiro E acessar o meu guia O Fim da Pressão Alta Pense em quanto dinheiro você gasta Indo a consultas Fazendo exames Comprando remédios E ainda que você tenha tudo isso Pelo plano de saúde ou governo Pense em quanto tempo essas coisas te consomem Agora você tem uma alternativa mais prática Acessível E sem nenhuma contraindicação Ou efeito colateral Por meio desse vídeo Você pode aproveitar todas as recomendações Com o seguinte benefício O preço normal da série Palavra do Dr. Lair Ribeiro Cobrado no site da Jolivi É de R$ 190,80 Mas você vai ter acesso A todo esse conteúdo Por muito menos Serão apenas 12 vezes De R$ 12,90 Na assinatura anual E se pagar à vista Ainda obterá um desconto Por isso Você não tem nada a perder Para dar o seu primeiro passo Rumo a uma vida sem hipertensão E finalmente Voltar a caminhar e correr Sem se cansar facilmente Acabar com as palpitações súbitas As tonturas frequentes O rosto sempre vermelho E reativar a sua vida sexual Aguçar a memória E dormir bem novamente Clique no botão abaixo Para ter acesso A todos esses benefícios A todos esses benefícios Os tempos descem Tr someirem Fritz A todos os tempos desperdiçam Pastor Do ver Saúde aussituição Porque Obrigado.